Leo Santana foi a atração principal do Santa Fest, evento realizado no Bitbit, em Porto Seguro, na Bahia. Confira agora os melhores momentos. Música 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 A banda mais silenciada, literalmente, só vocês irão cantar, ok? Um, dois, três, é sensacional. O jeito que ela faz com o bico é fora do normal. Eu sou a dona de bebida, correndo minha boca com a mão na nuca. Essa bebê provoca a busca de... Vai, vai. Não para por mim. Agora na pegada do gigante. Um, dois, três, todo mundo no Brasil. Eu venho... Ela me pede... Não para, não, meu bem. Gostou seu, teu pai. E vem, joe. Desliza, desliza, mais um, mais um Desliza, desliza, mais um Desliza, desliza, mais um Desliza, desliza, mais um Desliza, desliza, mais um Música 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 Não sabe o que tem honra É zé lá na cama Tá na vida Descendo e subindo Por a casa É sua casa Todo mundo chapar Todo mundo Todo mundo Todo mundo É sua casa A ciência social O que eu quero fazer Obrigado por ter um louro Obrigado, obrigado Beijo no GG Até as próximas